Música Estamos hoje aqui com o professor Oscar Jara O professor Oscar Jara é um peruano, sociólogo mas acima de tudo é um educador que é como se alugou popular mas também tem um percurso de vida ele próprio associado de experiências atualmente também é Costa Araquém portanto é quase que um cidadão latino-americano acima de tudo um percurso de vida, como eu disse, riquíssimo lutou em circunstâncias católicos sob a influência da teologia da libertação conheceu o Paulo Freire trabalhou no cinema intimamente com o Paulo Freire depois disso continua envolvido nesta sua procura de construir um projeto outro educativo na América Latina que fosse de facto a construção de uma outra imagem e de um outro projeto latino-americano e nesse sentido que eu lhe perguntava é dessas experiências todas que tem tido o que é que mais o marcou até chegar aqui e que de facto faz com que continue a acreditar cada vez mais na educação popular como projeto de vida Obrigado, tem, tem muita coisa primeiro talvez só para aclarar que eu trabalhei com a pedagogia de Paulo Freire de alfabetização quando eu estava no Peru ele estava no Chile e eu estava começando a começar a entender que era a educação popular quando tinha um projeto de alfabetização com organizações camponesas ao norte do Peru e a partir daí foi o descobrimento de algumas das ideias de Paulo Freire que foram muito inspiradoras em termos de um projeto de alfabetização, de educação mas como eu tenho dito quando eu fui para alfabetizar as pessoas pensavam que a gente chegava a ensinar mas na verdade foi um intenso processo de aprendizagem para nós quem fomos alfabetizados somos nós porque nessa proposta original do método psicosocial do Freire o primeiro passo é de mergulhar na realidade para ouvir as falas das pessoas para identificar palavras do seu universo vocabular e nessa região do Peru, onde eu liguei, no norte eu não tinha morado nunca então foi um descobrimento do modo de vida daquilo que as pessoas expõem como chamam a sua comida os seus utensílios cotidiais e a toda a sua realidade e então a gente ia pegando as palavras do universo vocabular mas essas palavras iam entrando em nós como uma nova maneira de chamar a realidade que estávamos descobrindo então fomos nós os principais alfabetizados nesse processo e o segundo elemento é que a partir do processo de alfabetização essas palavras geradoras que a gente utilizou para os círculos de cultura eram palavras geradoras de diálogo então a ideia nossa era de falar em torno a uma situação que tinha que ver com essa palavra geradora e a partir daí deixar falar as pessoas que falassem sobre a sua realidade as contradições, as tensões, as opressões que apareciam e as liberdades e possibilidades de sua experiência então nesse momento tentar fazer uma reflexão crítica sobre aquilo que acontecia e depois a gente voltava para o escritório depois da sessão de alfabetização que era de seis da manhã até oito horas da manhã e todos os alfabetizadores que somos oito em oito círculos de cultura tentávamos de recolher ou lembrar todas aquelas falas que tínhamos ouvido durante a manhã e começamos a escrever tentando recolher a expressão dessas falas para a escrita a partir do que a gente imediatamente tinha pegado e depois compartilhávamos entre nós como equipe equipe de reflexão sobre o que tinha acontecido em um grupo ou em outro e aprendendo uns dos outros dessa experiência depois de um tempo, quatro, três, quatro meses as pessoas foram alfabetizadas podiam conhecer o manejo da lei de escritura básica mas não tínhamos material de leitura então apareceu a ideia onde vamos criar esse material de leitura a gente dizia é nessas escritas que a gente tem das falas das pessoas então começamos a unir as falas que tínhamos recolhido durante o processo da falatização em torno a matemática e produzimos um texto sobre a moradia outro texto sobre a saúde sobre o trabalho, etc. a terra com as próprias falas das pessoas organizadas em termos de uma redação sem darmos conta estávamos reproduzindo e organizando aquilo que tínhamos aprendido das pessoas através dessas escutas através desse exercício de ouvir falar de promover perguntas geradoras para gerar um diálogo crítico e tudo isso nos fazia acreditar em que estávamos vivendo um processo inovador criativo de descoberta tanto elas e elas como nós em termos da realidade que estávamos começando a identificar e então eu digo esse começo que foi uma experiência muito particular numa região específica nos anos 70 e marcou para mim a ideia central de que a educação popular não é uma coisa que se faz a educação popular é uma coisa que se é você é educador popular na medida que tenta escutar tentar desenvolver sua sensibilidade sobre aquilo que está acontecendo tenta recolher outras ideias de outras pessoas e tenta fazer um exercício de reflexão crítica sobre isso e continua fazendo uma devolução crítica sistemática disso de tal forma que o processo vai caminhar então daí para agora eu tenho tido a possibilidade de participar em projetos muito diferentes em muitos países de lá do Lufo e para Nicaráu e etc podemos falar disso depois mas a ideia geral é que esse primeiro momento originário marcou para mim essa ideia de que a educação popular é algo que é um desafio de vida é um desafio de procura de coerência com aquilo que se faz que se pensa e a segunda grande aprendizagem foi que nesse momento a gente tinha uma ideia que talvez pegamos dos livros iniciais de Paulo Freire de educação como prática da liberdade de que o processo de conscientização tinha etapas então você passava de uma consciência ingênua de uma consciência intransitiva e passava de uma consciência crítica e que o processo de conscientização se dava no processo educativo e assim começamos mas eu tive eu não a gente tive a sorte de que quando começamos o processo de afluidização estava aceitando o processo de reforma agrária no país e nessa região tinha os grandes terratenientes latifundiários olhando que a reforma agrária venia então começamos a tirar as máquinas os recursos das fazendas para fugir com elas e descapitalizar então os trabalhadores agrícolas ocuparam ocuparam as fazendas e tive uma luta muito importante com mortos e nesse momento nosso processo de afluidização de conscientização estava se dando muito vinculado ao processo de organização que as pessoas veniam então aí descobrimos que não é um processo de mudança de consciência a partir de uma atividade educativa só mas que esse processo educativo sobre a realidade pegando-se sobre o processo de ação e de transformação era o que produzia a mudança da consciência e esse por exemplo foi uma reflexão que a gente fez nesse tempo estou falando ano 73 74 quando Freire já tinha ido para para os Estados Unidos e o ano 83 Freire chegou a Nicarágua eu estava na Nicarágua lá trabalhando com a campanha de alfabetização da Nicarágua no processo de pós-alfabetização educação básica que se chamava nesse momento e tivemos um grande encontro de educação internacional pela paz e Paulo Freire chegou então para mim que foi formado com 18 ou 20 anos com esta proposta que foi apasionado pela pedagogia do oprimido o que significava e sua ligação com a teologia da libertação etc também que podemos falar porque para mim foi ao mesmo tempo conhecer os textos de Freire e conhecer Gustavo Gutiérrez no Peru e trabalhar sobre o que significava uma teologia da libertação e uma pedagogia libertadora a conjunção desses elementos então nesse momento eu pude falar com o Paulo Freire eu não conhecia ele e tivemos uma tarde como uma hora e meia um grupo de jovens que estávamos com ele e eu me lembro que perguntei para ele professor a gente foi alfabetizador e fizemos isso e acreditamos que o processo da mudança de consciência vai dar-se prévio a ação transformadora mas na nossa prática a mudança de consciência foi na medida que a ação transformadora a educação formava parte dela e ele disse exatamente isso que eu fiz uma mudança entre educação como prática da liberdade e pedagogia do primeiro porque então eu descobri a importância da luta de classes e como a luta de classes é um elemento de ação organizada que possibilita a tomada de consciência que a consciência não se dá prévio a ação e ele disse porque esse também é o período de minha ingenuidade em minha proposta então eu descobri que Freire na sua trajetória seu percurso pela vida foi ensinando-lhe a refletir criticamente sobre sua própria experiência e seu próprio pensamento e foi reinventando seu olhar e sua própria teoria a partir das aprendizagens que surgiam dessas novas experiências que ele tinha então para mim foi muito legal porque ele disse nesse momento é que já faz alguns anos que eu já não utilizo a palavra conscientização porque tem se utilizado de uma maneira tão diversa tão diferente àquela que eu quis produzir originalmente que eu prefiro agora não utilizar mais mas eu acho que voltou a pegar esses últimos anos mas durante muito tempo não eu creio daquilo que a gente conhece do Paulo Freire que o trabalho onde ele fez de facto foi aqui na Pissau onde ele chegou e tinha havido um apelo que daquilo nos países que falam português Angola Cabo Verde Inem em Moçambique mas especialmente nos três em Moçambique em Angola e na Guiné com Cabo Verde associado como havia guerra havia um processo radical de transformação das consciências porque as pessoas lutavam tinham de lutar para alguma coisa e o processo de ir para uma luta era um processo de autoconsciencialização portanto na realidade que eu conheço melhor que é de Moçambique havia uma experiência que era uma experiência que está muito pouco hoje trabalhando porque as pessoas quando chegavam à luta tinham de explicar porque é que tinham ido para a luta que era assim uma espécie de quase de experiência religiosa mística em que eles perante os seus companheiros iam dizer eu estou aqui não porque não gosto daquilo ou porque estou contra isto mas porque eu vou dedicar à questão nacional e descobrir a ideia de que há um espaço maior de que o que é que nos leva a estar nesta luta quais são os objetivos da luta e portanto estes atos de auto-afirmação e auto-reflexão levavam que depois se chegasse à tal conscienciização política que não era só de classe era de classe era da questão étnica como é que o étnico funciona dentro do espaço nacional que era o problema das lutas entre a língua nacional e as outras línguas eram as questões também da grupos vegetais porque no nosso contexto a idade conta o que é que o mais velho pode aprender com o mais novo tudo isto eram discussões que se tinham e eles nessa altura isto começa a aparecer também nos manuais porque era obrigatório fazer manuais ouviam-se os companheiros e depois a partir de fazer ó estamos a falar que diz ó bala mata porque é que esta frase que se usa porque era os sons do início da alfabetização o B e o A mas reflete e a prática há uma bala que mata portanto era uma prática que se foi desenvolver e eles vão convidar o Freire o Freire porque estava na altura na Suíça eu estava com algumas igrejas depois estava com algumas pessoas e só cheguei a ir à Guilherme e Sal portanto mas de qualquer maneira que a gente vê é um período muito interessante de inovação pedagógica pela prática que vai colocar grandes desafios ao Paulo Freire afinal aquilo que eu achava teoricamente que era paulatino acaba por acontecer aqui um bocado e tenho muita pena que não tenha havido tempo para nós falarmos mais com o Paulo Freire sobre esta cidadania cosmopolítica que ele de facto olha ele era uma cidadão do mundo cidadania global ele tinha experimentado estas experiências não estando lá dois dias ou três mas indo lá trabalhando com as pessoas com os alfabetizadores com os alfabetizantes e eu lembro-me que alguém que esteve com ele na Guiné dizia que tinha havido uma discussão muito interessante com um amigo e de colegas de Moçambique que estava a aprender e que eu disse mas se calhar não é alfabetizado porque os próprios camponeses diziam isto não é alfabetização porque nós temos conhecimentos nós não sabemos é escrever em português nem falar em português mas nós temos portanto era um problema já das outras línguas como é que isto se colocava e tudo isto foi sendo mudado portanto que quando há independência em Moçambique na altura aquilo que estava nas escolas escrito é a escola é um lugar onde todos aprendemos e ensinamos portanto neste sentido depois institucionalizou-se o formal acontece também isso o processo não mais é importante esses momentos de inovação houve muito em que se tentou trazer outras experiências para dentro das escolas formais não eram escolas da luta eram escolas onde nós tínhamos até há um mês atrás tinha sido uma escola formal e depois de repente tínhamos carilheiros a contar sobre a luta tinha um camponeses que chegavam a explicar o que é que significava trabalhar no campo para nós tínhamos um bocado a ideia de como um país era feito portanto formular a tal que todos aprendemos e ensinamos para quebrar um bocadinho as barreiras elitistas que havia claro aí nos está tocando um elemento fundamental que é esta ideia de que todas as pessoas temos a possibilidade de aprender e também temos alguma coisa que ensinar então nesse desafio de da construção pedagógica somos ensinantes de ser aprendentes e se um educador pensa num momento que já ensinou já aprendeu tudo e só isso que aprendeu vai nada só ensinar acho que acaba sua função de educador eu acho que somos educadores na medida que temos a consciência de gerar processos de aprendizagem de forma mais permanente e essa ideia de aprendizagem ao longo de toda a vida eu acho que é o princípio fundamental para o educador eu que sou sou alguém que contribui a criar condições e disposições para gerar aprendizagens ao longo de toda a vida eu sou o primeiro que deve participar desse processo então por exemplo isso que você falava que Freire mesmo ensinou que ele estava reinventando sua própria teoria a partir dos aprendizados que ele ia pegando da prática de outros educadores e educadoras suas cartas são reflexões que vêm das perguntas e das aprendizagens que os educadores de Guiné-Bissau vêm dentro do contexto do movimento da libertação do movimento da independência então é um contexto diverso a Chile é um contexto diverso a Suíça e quando ele fala desse processo também em pedagogia da esperança que o percurso que ele foi fazendo foi um percurso de contínuas aprendizagens de reinvenção de sua própria proposta a partir das aprendizagens que ele teria de outras pessoas então eu acho que essa é uma ideia fundamental que vai radicalmente à raiz de o que é um educador ou uma educadora então por exemplo em um momento Freire diz que o educador que perde a alegria de que produz haver contribuído a gerar um novo aprendizagem deixa de ser educador que significa que você está engajado comprometido diretamente com esse processo que vai gerando aprendizagem mas que você está sendo também um aprendiz então nesse processo de aprendizagem de conhecimento de transformação é que a consciência da realidade vai aprofundando-se vai ampliando-se vai crescendo por isso não é um processo automático nem mecânico nem só um processo subjetivo um processo da relação entre a subjetividade e a objetividade as condições e as disposições em que a gente está colocando então cada espaço educativo é na verdade uma oportunidade de aprendizagem se você toma como isso tem essa disposição de aventura não é uma tarefa rutinária burocrática sino que cada evento cada momento é uma oportunidade para descobrir alguma coisa de novo mesmo que seja uma pergunta nova mesmo que seja alguma coisa que ainda não compreendo que talvez vai levar muito tempo para não compreender mas essa pista é uma pista que está permanentemente desenvolvendo é assim eu tive a ler o que é fascinante o seu trabalho de sistematização porque nos obriga sempre a ver entre o que fizemos e o que queremos fazer portanto não começamos tudo de novo começamos daquilo que já temos das nossas raízes e isto obriga-nos à medida que vamos caminhando para o mundo a fazer uma história em rede não existe uma história de educação não existe um projeto existem projetos educativos que têm de dialogar muito mais uns com os outros e é isto que eu estava tentado a pensar um pouco como é que a gente muitas vezes como diz o Bovindu desperdiça a experiência porque há uma experiência tão grande destas inovações no mundo que por exemplo o Paulo Freire diz nas cartas da Guiné-Bissau toda a experiência do problema das línguas nacionais porque as pessoas falam de facto das línguas nacionais como é que vamos criar um projeto nacional em que há uma língua oficial e depois há as outras línguas que circulam na sociedade e que é uma realidade que nós no contexto africano temos de lidar com elas porque são vagos dos países em que a língua oficial conhecida como a língua nacional portanto isto funciona é que já não é uma questão só de educação é o judiciário é os serviços de saúde tudo o Estado todo tem de funcionar em multilinguismo e que há uma experiência que a gente tem que começar a fazer a sistematização o que é que está que nos permite de facto transformar isto num potenciador de cidadania e não numa limitação de cidadania e que isso pode ser parte de um projeto mas o que importa é saber que o acontece como processo por isso essa ideia da sistematização da experiência é que nossas experiências vão gerando processos e esses processos vão gerando possibilidades de aprendizagem mas não é automático não é porque você está vivendo isso que você aprende porque pode ser que os elementos de ensino da experiência estão lá na experiência mas você tem que fazer um exercício crítico intencional consciente para tirar o aprendizagem o aprendizagem não é nunca mecânico não é uma coisa que você percebe mesmo que você tenha um golpe que sepa que é isso você pode golpear mais uma vez se você não tem refletivo em que condições isso se deu e por isso a importância de construir os aprendizados como um processo consciente e crítico e quando a gente fala em sistematização da experiência é porque acreditamos que nossa experiência é muito rica e que temos possibilidade de aprender de ela como uma fonte de construção de nossas propostas para o futuro isso que você dizia concordo totalmente a ideia de que temos um acúmulo mas isso é como tem que ser explicitado tem que ser temos que mergulhar nisso que temos vivido para descobrir os fios invisíveis as tramas os tecidos invisíveis que às vezes não aparecem dentro da primeira olhar sobre aquilo que temos acontecido a gente trabalha um dia dois três quatro mas se a gente para um momento vamos reconstruir a caminhar vamos olhar por que e começamos daqui qual foi o seguinte passo tínhamos pensado a ser A mas fizemos B e por que o que aconteceu quando fizemos B e que aconteceu antes quando fizemos A e começa a interrogar a problematizar a própria prática nesse momento pode começar a descobrir coisas que existiam mas que não sabíamos que existiam eram reais dentro da nossa prática mas não sabíamos que temos consciência dele então esse esse develamento dos elementos invisíveis que atravessa nossa prática cotidiana muitas vezes para um educador ou uma educadora não é evidente que porque a gente faz isso e consciente de tudo o que implica na minha experiência e nesse processo de formação e sistematização é que trabalhando com dirigentes camponenses sobre processos organizativos ou trabalhando com dirigentes operários ou com educadores educadoras promotores e promotoras quando a gente faz uma reconstrução de qual foi sua trajetória e se faz alguma pergunta por que eu comecei por aqui o que me fez escolher isso e não outro e por que eu segui o seguinte passo para cá que mudança tem entre esta etapa e esta outra você começa a fazer perguntas que talvez nunca se tenha feito antes e um começa a descobrir uma riqueza enorme dentro do percurso que se tem vivido e começa então a nos apropriar da lógica da nossa experiência mas tem que fazer isso tem que também acudir aos registros que você tem você por exemplo pegar um caderno de três anos ou dois anos ou quatro meses e você vai descobrir coisas que não se lembra que aconteceram e de que você teve esta reunião e esta outra que aqui escreveu esta ideia que pegou a gente normalmente estamos trabalhando em função de hoje e o que vamos fazer amanhã mas vamos como borrar apagando as oelhas daquilo que estamos caminhando então você tem que fazer um esforço intencionado de recolher e descobrir essa pista dessa caminhada é que eu acho que essa que o Oscar está a dizer é muito importante que eu vou contar do lado moçambicano nós estamos com um grande problema não é só em moçambique é na região que é de fazer currículos nacionais que respondam à pluril nacionalidade que nós temos porque temos países que têm 30 línguas nacionais 30 referências ou 40 referências culturais e como é que um currículo nacional de educação responde a isto porque senão continuamos com a lógica que é uma parte pelo todo então uma das opções que está em cima da mesa mas eu creio que tem sido muito burocrática é rica mas é rica burocraticamente não tem este processo de consciencialização que é de desvelamento que o Oscar está a falar que é pedir às comunidades nos locais que indicam em todas as áreas do conhecimento qual é o contributo local para os currículos nacionais para que porque é obrigatório que 20% do currículo nacional seja a partir da experiência local portanto a fazer a articulação do currículo nacional com o local e depois mais tarde este processo obriga a refazer o próprio currículo nacional mas está a ser feito de uma forma burocrática porque se mandam inquéritos para as populações portanto o inquérito é um distanciamento burocrático não há este processo de conversa de coprodução o que é gerar essa sensibilização sobre isso eu estava a ouvi-lo agora a grande pergunta mesmo sobre a sistematização é para tentar perceber a sério como é que isto se faz porque eu acho que seria um caminho muito mais coletivo de coeducação como ontem o Boaventura chamava a atenção de produção coletiva reflexiva do conhecimento das opções e que provavelmente seria muito mais rico para se trazer à luz do dia o que é que nós temos nestes lugares todos que nos faz ser moçambicanos mas também ser daquele lugar mas estamos a fazer isto de uma forma é muito interessante não conheço a realidade de Moçambique gostaria de conhecer mas acho que é interessante que pelo menos em termos de definição da política educativa educacional se leva em conta a relação entre o currículo mais global mais nacional e as realidades locais como princípio digamos acho que por isso é importante ter definições políticas mas não basta não basta porque pode se transformar só em um elemento burocrático ou formal então é outro elemento bom vou dizer tem países onde ao contrário se busca uma homogeneização um apagamento das diversidades então se perde as diversidades locais ou de aspectos particulares das línguas nacionais em termos de uma só eu acho que como princípio é interessante agora onde está a força dessa identidade local particular quem tem conhecimento quem tem a proteção dessa vivência são os educadores educadores que estão no chão que estão na frente trabalhando nisso então é importante recuperar suas vozes suas experiências e gerar inclusive debates discussões a partir dessas experiências locais o que se ganhou o que se perdeu como se fez para vincular o local com o nacional o mesmo agora que estamos falando de cidadania global podemos fazer uma relação entre os problemas locais em uma comunidade que está sendo ameaçada por uma mineração com o modelo de desenvolvimento capitalista assim chamado que procura dos bens dessas matérias-primas para acumulação a nível internacional então você encontra uma pequena comunidade um problema ou uma realidade que é global que atinge há muitos então essa conexão permanente que nos permite primeiro passar só do espaço pequeno local para descobrir dentro dele as raízes e os vínculos com a realidade mais global isso acho que é fundamental e um segundo elemento é poder identificar os pontos de confluência de coincidência ou de diferença entre as distintas realidades locais de tal forma que se mantém o respeito à diversidade mas você pode encontrar elementos transversais que são uma preocupação por exemplo o respeito à cultura o papel fundamental que tem as mulheres nos projetos mas pode ser que aqui seja de um jeito daqui seja de outro e essa ideia que os processos não são os processos históricos não são estáticos estão em permanente movimento então esses atores locais atores no território tem uma sabedoria tem um saber tem um conhecimento que muitas vezes nas políticas nacionais não são levadas em conta então desde uma aproximação tecnocrática você tem ou burocrática também tem uma orientação sobre a política e chega um indicativo de você tem que fazer e se eu sou uma máquina e aplico isso estou anulando uma possibilidade muito importante que é dizer olha está bem esta orientação mas o que acontece com essa problemática aqui no meu território e que eu posso contribuir para uma discussão aporte uma contribuição a nível mais global então normalmente as políticas educacionais ou outras políticas sociais de moradia de saúde etc vem de lá em cima para embaixo mas não se alimentam do que acontece o que acontece nas realidades locais e muito poucas vezes se pergunta aos atores locais suas aprendizagens suas dúvidas suas inquietações em termos de isso então quanto as políticas nacionais poderiam se enriquecer se você gerasse um diálogo de baixo para em cima que alimentasse permanentemente é isso uma mudança eu encontrei em vários países da América Central que tem muitos maestros maestros professores de pequenas comunidades onde eles não aplicam o currículo como tem recebido do ministério eles dizem não isso não serve isso se serve eles creem e fazem inovação mas não dizem nada porque estão podem ser punidos por não seguir então não dizem nada ninguém pergunta e talvez nessa inovação em essas decisões está a chave para fazer que essa política nacional realmente responda a necessidade de local então a ideia é que é central e que esses atores locais territoriais sejam sujeitos de construção da política e que as políticas podem ser criadas de forma participativa e dialógica de tal forma que se respeite a diversidade local e também correspondam a um objetivo político nacional mas não de uma vez para sempre como um processo de construção isso é verdade porque nota-se muitas por exemplo quando nós começamos a chegar ao ensino médio o ensino médio está espelhado pelo país todo mas não há laboratórios como é que a gente explica a um estudante que está na zona costeira por exemplo que há energia mecânica que se não há um laboratório mas tem um barco à vela pode mostrar como é que aquilo portanto é uma questão da gente começar a explicar aos professores que há outros laboratórios como é que um laboratório base e construído na sala de aula mas é dar a gente que faça não tem globo terrestre mas inventem há outras coisas que se podem usar mas muitas vezes as pessoas ficam exatamente ficam têm medo de mexer no currículo porque depois vão ser acusados de não estar a dar as aulas de acordo com o modelo e ficam a sua iniciativa é limitada e acho que é aí que estava essa parte interessante dizer bem olhem para a vossa volta e criem os laboratórios porque é até muito mais interessante para os estudantes ter visitas e trabalhar com a realidade deles do que estar sempre à espera dos laboratórios porque isto também coloca um problema por exemplo ainda hoje em Moçambique muitos dos pais preferem que os estudantes quando chega a altura do ensino médio vão para o ensino técnico e não para o ensino oficial porque se eles ficarem sem dinheiro e tiveram de tirar o filho da escola o filho tem uma profissão sabe fazer coisas e portanto o ensino oficial do ensino secundário é visto como uma coisa muito teórica que sem a tal duragem prática não responde quer dizer se de repente eu tenho de tirar o meu filho da escola o que é que ele sabe fazer não sabe nada o outro não o outro sabe ser serranheiro sabe ser qualquer outra coisa mas tem uma profissão tem um conhecimento aplicado um conhecimento que faz sentido o outro é um conhecimento teórico abstrato sem ligação à prática e é isto que muitas vezes me tem colocado uma grande dúvida como é que nós conseguimos transformar a escola ela própria num saber que responda à comunidade e não seja uma coisa abstrata em que ele nos diga nós só mandamos para lá quando temos dinheiro isto é o princípio da mercantilização do ensino que isto é para é um conhecimento que não nos dê respeito é qualquer coisa doutra que a gente sabe que é importante que ele vai ser senhor doutor mas os pais não têm uma dificuldade em perceber para que é que serve bem aquilo é claro é que ademais os currículums estão muitas vezes pensados divorciados totalmente das aplicações práticas do sentido de utilidade que tem porque não se trata só de aprender coisas concretas para executar um momento se trata de aprender a capacidade também de pensar de produzir teoria mas não afastada das realidades você pode aprofundar teoricamente um conceito muito abstracto mas sempre tem uma ligação com aquelas situações problemáticas onde esses elementos vão ser refletidos e isso significa que sua reflexão teórica vai se vincular com a prática também como uma proposta não em termos somente imediatos utilitários mas em termos de proposta de gerar um projeto de imaginar uma gestão de outro tipo com relação a um determinado problema de trabalhar em equipe de pensar coletivamente de saber como pesquisar onde pesquisar onde encontrar outros elementos essas habilidades de compartilhar de comunicar de construir conhecimento são habilidades que às vezes não desenvolvemos porque temos um currículo de conteúdos e pensamos que isso é muito fechado fixo e não o desenvolvimento das perguntas da capacidade de perguntar de saber o que perguntar e como avançar de uma primeira reflexão uma primeira conclusão a outra não aprendemos a dialogar não aprendemos a escutar não aprendemos a trabalhar em rede então acho que são todos esses tipos de elementos que temos que aprender em uma educação que é teórica é prática mas a prática não só como utilidade imediata numa prática como a resposta aos contextos que a gente vive então por isso e que acho que na formação docente um fator fundamental é esse processo de reflexão crítica sobre a prática docente e a sistematização das experiências dentro que a gente está desenvolvendo é um processo que ajuda a que por exemplo um docente investigador seja de uma universidade seja de uma escola possa pegar um processo que é desenvolvido e tente descobrir nele quais são os fundamentos teóricos metodológicos epistemológicos etc de seu trabalho quais são as suas aprendizagens porque entre o que ele ou ela fez o ano passado ou o que ele está fazendo este ano tem uma mudança que é permitido por quê e que pode fazer com esse conhecimento que está descobrindo de sua prática para discutir com outros que tem a ver isso que eu estou discutindo aqui no meu centro educativo com a política educacional do Estado ou da região converter os educadores educadoras em atores ativos e participativos na construção não do discurso da política mas na prática da política educacional e na prática da política educacional está ligada à política de saúde está ligada à política de nutrição política de moradia tem muitos outros elementos que a política educativa não pode estar separada de outras então a partir de uma prática muito particular muito específica você pode encontrar os caminhos onde se conjunta com outros processos porque a realidade mesma é efetivamente global complexa e todos os elementos estão lá você está na sala de aula com um grupo de meninos e meninas mas eles têm que comer eles têm que vestir eles conhecem algumas coisas ouvem um rádio ou olham na televisão ou lêem alguma coisa você pode penetrar por aí para encontrar os fios que conduzem a cada vez maiores mais profundos conhecimentos e nesse processo você como educador ou educadora vai aprender também como se faz como se faz isso e quando você gera um processo dialógico seguramente as pessoas vão perguntar perguntas que você não se tem feito ou vão dizer afirmações que você não sabia que existiam então é aí uma chave que permite para você continuar avançando sempre procurando coisas eu acho que é de facto uma das pontas para a gente transformar a educação é também controlá-la e ter uma certa vontade em brincar com a educação eu tinha um colega que grande parte quando Moçambique se torna independente dos portugueses sem em dois anos sem 200 mil e portanto tudo que era professores aparato burocrático desaparece e portanto nós tivemos de dar aulas com 14, 15 anos para aguentar o país porque havia um país mas era só a geografia não havia gente e então a minha geração uma geração grande parte ela vai para a formação de professores eu fui das poucas que não fui acabei por dar aula mas não fui para o curso formação de professores mas isto é tão forte que leva muito rapidamente se crie um instituto que hoje é uma universidade pedagógica para formar professores porque a educação é um dos pilares sempre foi um dos pilares mas um desses meus colegas de escola acabou por ir parar uma escola muito fora mas nós ainda vimos daquela altura podíamos brincar um bocadinho com a ciência ele dizia que os estudantes dele estavam sempre muito surpreendidos porque é que havia cavalo de força porquê que se chamava cavalo de força e ele não tinha percebido que era um grande problema com os estudantes ele disse claro é cavalo de força porque é uma experiência europeia portanto a força era dos cavals cavals em carruagem se fosse aqui era boa esforça mas quer dizer desmistificar a tal questão de porquê que aquilo aparece assim e portanto esta alegria quase trazer para dentro ele foi buscar filmes daqueles de carruagens do faroeste como está a ver é por causa disto que isto se faz mas é por colocar os estudantes à vontade para ver que o conhecimento é produzido a partir da realidade da experiência e isso é histórico exatamente e portanto ele dizia a partir daquele momento as coisas começaram a ser diferentes porque os estudantes começaram a perceber que aquilo eram pessoas normais que faziam aquelas quantificações e que era da sua experiência portanto se era da sua experiência eles também podiam um dia vir a contribuir portanto essa foi a parte interessante do processo agora é só mais duas perguntas problemáticas uma pequenina eu dentro desta experiência da sistematização etc como é que está o problema das línguas indígenas das línguas nacionais e num segundo momento aquilo que me preocupa muito que é a oralidade não estamos demasiado fixos à escrita a escrita limita impede a escrita científica é hierárquica a escrita quando a oralidade é circular permite diálogos não é tão fechada nem sacadora de informação como é que nós podemos construir para a sistematização para a educação popular uma outra forma de transmitir conhecimento que não seja tão seca e impossível bom felizmente acho que temos experiências interessantes porque o processo da sistematização de experiências na América Latina tem começado normalmente desde equipes de investigação ou desde ONGs que han impulsado processos de apropriação de experiências utilizando os mecanismos as técnicas da reflexão escrita de processos de abstração seguindo um processo de racionalidade etc aí foi o começo então mas conforme foi se espalhando isso em outros grupos apareceu esse termo o que passa com um grupo que não tem a escrita como sua forma principal de colocar uma conclusão que a oralidade é sua forma principal então o que a gente é pensado é que temos que valorizar essas outras formas de comunicação e de aprendizagem porque por exemplo talvez para nós ocidentais que temos essa formação para poder ter uma aprendizagem uma conclusão precisamos de uma redação por escrito porque pensamos que aí vai quedar fixo e não vai se perder mas numa comunidade que tem a oralidade como sua maneira de produzir conhecimento de socializar e de dar-lhe continuidade é uma tradição oral que é tão importante ou tão firme como aquilo que para nós é uma linha escrita é uma coisa o segundo é que tem tem outras formas através de lendas através de contos que representam a realidade em outras linguagens e que a gente tem que aprender disso e descobrir a potencialidade de que se tem porque são imagens símbolos que às vezes podem ser muito mais poderosos que um conceito músicas etc para as músicas poesias etc lembranças que as pessoas têm que nesses casos podem ser tão ou mais poderosos como uma conclusão uma afirmação escrita e a outra coisa é que a utilização dos desenhos é a forma de expressão gráfica que muitas vezes se expressa através das artesanias através de formas simbólicas que se criam mas por exemplo no ano 96 a gente fez em Guatemala um processo de sistematização com 12 organizações que tinham vivido todo o processo da guerra o processo que chamamos de desarraio e retorno depois dos acordos de paz então essas organizações começaram a fazer uma sistematização do que aconteceu entre o processo educativo e organizativo antes do desarraio pela guerra durante o desarraio as pessoas que foram embora e ao retorno e nessas três etapas se identificaram a relação entre educação e organização e tínhamos três ou quatro organizações onde a forma de comunicação era principalmente oral e não tinha registros escritos de tudo o que tinha acontecido nos últimos 10, 15 anos mas estava tudo dentro da memória da população então se começou a utilizar grandes gráficos que foram como rios e era o rio que atravessava o período dos últimos 5, 10 anos e foram colocando em forma simbólica com árvores com casas com situações os distintos trajetos de supercurso histórico não era escrito talvez tenha algumas palavras mas que foi uma maneira de identificar o trajeto vivido com as curvas dentro do rio com momentos mais estreitos momentos mais grandes ilhas ou interior muita imagem que refrejava conceitos conceptualizações do processo então por exemplo isso foi para nós muito interessante porque aprendimos também essa forma de fazer em outros casos por exemplo temos feito exercícios de recuperação a reconstrução histórica da vida de uma comunidade por exemplo fazendo uma pesquisa participativa pesquisa participativa com as pessoas que vão perguntar a outras pessoas especialmente as pessoas mais velhas sobre o que se lembra de como era a vida nessa comunidade faz 50 70 80 anos e tratar de trabalhar coletivamente com grupos porque a memória individual e a memória coletiva pode ser muito poderosa mas também pode ser enganhosa agora eu me lembro de coisas que me interessavam mas quando você tem atores que tem morado na mesma época coloca isso como exercício de diálogo e quando não foi até o momento foi outro quando você fez a coisa então vai se reconstruindo uma história oral que depois também temos feito com com o desenho como era nessa comunidade que existia ah existia uma casa aqui não tínhamos escola não tínhamos isso não tínhamos estrada etc então vamos desenhar sim 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 mas agora vamos colocar como é a comunidade agora ah não aqui temos as mudanças que tem acontecido quem criou essas mudanças quais foram produzidas pelas pessoas quem se beneficia quem não se beneficia disso então a reconstrução histórica permite uma apropriação do entorno territorial da propriedade da terra do trajeto do processo com os conhecimentos que as pessoas têm e é muito poderoso também então eu acho que não sei se responde totalmente a atual pergunta não respondo porque simplesmente tem uma só para justificar tem uma parte do meu componente jurídico que é muito importante neste momento quer na Suazelândia ou na África do Sul estes testemunhos orelhos servem nos debates pela terra portanto já conseguiram juridicamente estar a lei que isto é legítimo portanto senão não é só papel se a comunidade diz que é assim e há um conjunto de pessoas e o conjunto isso é essa é a verdade que é é a verdade e acaba não se discute porque se é o escrito e o oral portanto nunca mais sai esse dali portanto os dois têm mesmo isso é distinto não é porque toda onde é escrita tem outra forma claro portanto já começamos a entrar nisto a estar nos arquivos que os arquivos começam a ter uma grande secção de arquivo oral que estão por exemplo no Moçambique neste momento nós temos continuamente mais de dois anos portanto mais de 700 dias de informação oral de entrevistas etc que é uma das obrigações do trabalho devolver as gravações porque é material importante do país porque as pessoas quando nós já cá não estivermos quem é que vai contar a história mas isso é uma coisa que também se tem perdido aquela responsabilidade de dar conta da história eu me lembro agora de uma experiência que tem um educador acho que de Camerun que ele foi assinado nessa comunidade ele era o neto da pessoa que era responsável da história oral da comunidade e ele ouvia falar sobre essas histórias de seu avô e ele era o indicado para continuar com isso mas o tempo passou e ele foi para a Espanha ele aprendeu outro idioma estudou na Espanha e graduou em linguística e ele foi para o mundo fazendo conferências reuniões e ele conta que foi uma vez para o Caribe e o Caribe é inglês anglo-parlando e chegou a um lugar onde as pessoas não faziam uma ligação entre sua identidade e sua origem africana eles eram caribenhos não eram afrodescendientes não tinham esse vínculo e ele escutou ou escutou nessa comunidade um conto que era o conto que seu avô tinha contado para ele de sua comunidade em inglês como um conto de história que os ingleses contavam para essas comunidades então são histórias que refletem que tem um fluxo de conhecimentos e de histórias que talvez através de um conto por exemplo podem ter uma força simbólica que perpassa décadas que perpassa linguagens que perpassa culturas e que nós como educadores temos que valorizar isso como formas de conhecimento muito profundas que às vezes não compreendemos toda a sua potencialidade isso é verdade muito obrigada por uma conversa excelente muito obrigada muito obrigada